Forro Boys Deixa eu ligar pro Jason aqui Alô Jason, vamos tomar uma? Bora! Tô fazendo nada! Bora bebê! O DJ Keflin, o DJ da sucomitiva! A galera me chama pra beber Aí meu nome é pronto, eu já não prestava E quando junto com os parceiros fica todo mundo doido Pedendo velho praia Tô bagunçado, eu tô no mundo, eu tô largado Tô bebendo mais roupa, lá de tanque furado Sou conhecido como seu Zé do Gargalo Quando chego na festinha o sobrenome é Peixar Se quiser pode mandar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se quiser pode mandar, que hoje eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Se tiver pode mandar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, que hoje eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Chegou o fim de semana, a galera me chama pra beber Aí meu nome é pronto, eu já não prestava E quando junto com os parceiros fica todo mundo doido Pedendo velho barreiro Tô bagunçado, eu tô no mundo, eu tô largado Bebendo mais que eu falo, a de tanque furado Sou conhecido como seu Zé do Gargalo Quando chego na festinha o sobrenome é Peixar Se tiver pode mandar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se tiver pode mandar, que hoje eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Se quiser pode mandar, pode me dar de seringa Traz pinga, traz pinga Se quiser pode mandar, que hoje eu tô de boaça Traz cachaça, traz cachaça Se tiver pode mandar, pode me dar de seringa Pra espinha, pra espinha, se tiver pode mandar Que hoje eu tô de boaça, pra cachaça, pra cachaça Forra Boys, pra vocês!